Alô Dubai! Vai DJ Boy, faz o povo demirar Vai DJ Boy, faz o povo demirar E joga a bolsinha pra cima E bate na palma, bate na palma Tchá, tchá, tchá Eu vou no DJ, você é o Julu Boy Eu vou no DJ, você é o Julu Boy DJ, olá! DJ, olá! Vai DJ Boy, faz a galera relembrar Vai DJ Style, o lendário do Pará Vai DJ Boy, faz a galera relembrar Vai DJ Boy, faz a galera relembrar Obrigado meu Deus, obrigado a todos O lendário do Pará, o lendário do Pará, o lendário do Pará O lendário do Pará, o lendário do Pará 3, 2, 3, 2, 1, chá! Canal Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade 3, 2, 1, chá! 3, 2, 1, chá! Obrigado meu mestre Gilmar! 3, 2, 1, chá! 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 Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo E a nossa impunha se noelha e tanaro Noelha E joga a mãozinha pra cima Vai, vai, vai Ouvir na vida o som Tá lindo Ouvir na vida o som Mas a perna vem pra cá Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar E eu, e eu, e eu, e eu Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores E veio você Mas veio você Me deixou esperar Tá lindo Me desarmou É o garoto de Dior Rubi Mas veio você Parabéns ao lance de Abranca Rainara É o lugar no original Que eu amei Diz Vou escrever na lua Pra todos também Eu tô pra lua E eu Pode Tudo está ali, né? É saudade Embarcante Diz 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 O Diz Diz Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou e ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Vai Didio! Se você quiser vai ter que me aceitar Do jeito que não queira me mudar Estou bem assim É o garoto Didio Cansei de me entregar pra lhe satisfazer Esquecendo até de lembrar de mim E hoje bebê! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida Fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu tenho esse jeito Não vou mudar Nunca! Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser vai ter que me aceitar E tá chegando o aniversário do jeito que sou E tá chegando o aniversário da Noere Aqui da Dubai Todo mundo convidado E eu venho pra cá hein Tá chegando E o Aniversário do Aniversário do Aniversário do Aniversário do ano Nosso amor não pode morrer. O som das estrelas. Quando as estrelas no céu despontarem vão dizer que a lua eu quis pra você. E então eu serei amor o sereno e o luar será você ardente de paixão. E rai a mim. Priscila Reis, Lóviso 2, 10 Reversões, a Lâmina do Sul, gol! Eu serei amor o sereno e o luar será você ardente de paixão. E rai a mim. Toca! Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que eu tô. É o boi na parada. Eu tô te amando. E aí meu parceiro Wesley Costa! Tamo junto sempre, meu irmão! Eu sei que você nunca vai esquecer. Dos lindos momentos, só eu e você. E você jurava não me esquecer. De ouro. Será que foi tudo mais grande? Júlio, Mar e a Rumi, obrigado por tudo também! Tamo junto sempre! E aí meu coração me deixa chorando só. Fala no bato, no Everton Pampula, meu brother! Eu pego o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana, você é tudo. Vem fazer a pedra. Vem me escutar. Eu pego o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Tudo que eu mais quero, vem me escutar. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Te dedica! Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Ademar Gonçalves está na área. Preciso me contar. Alô Ademar! Angélica Vegas top! Vem lá! Eu não quero mais brincar. Não sou mais brincar. Ai, 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 ai! Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. É o garoto de idioma. Dá a volta ao mundo com ele, oitenta dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele, oitenta dias ou mais. Amor que vai e a saudade que vem. Quando eu conheci... Quando eu conheci... Quando eu conheci você... Quando eu me apaixonei... Foi só um beijo pra gente amar... Obrigado, xerrazinha, o batidão, o Danilo... Não demore tanto... Meu parceiro Leão, toda a produção, obrigado... Tudo que ele toca vira moda. E tudo em fim foi felicidade... O tempo foi passando e a gente... Rodrigo Menezes, o Valben e a miaca também, obrigado, hein! Eu aprendi ser só de você... E aí, Cupixi! Não demore tanto... Vem que sozinho vou sofrer... Vem! Vai, volte logo... E não esqueça de mim... O amor é lindo, eu sei... E aí? A distância é ruim... Eu vou sofrer... O Agressinho pontuou já também... Até você voltar... Não esperar... Não importa o que... Eu vou sofrer... Viralidade do Ronilson... Dr. Robertinho, nosso advogado... Fabrício Urso... James Sassmanes... Que o Belo quer... Eu vi seus olhos tristes... Uma lágrima caiu... Não posso mais ficar... Tenho que ir e vou viajar... Da Lididio... A noite vem caindo... Viu teu rosto tão bonito... É hora de partir a Deus... Mas... Michelini! Gisele, a Luciana, o Alexei! Eu não vou ficar sozinha... Eu não quero mais sofrer... Por isso não me deixe... Eu preciso de você... Nega Juju! Me dê um pouco de carinho... Onde foi que eu errei... É muito cedo pra você me deixar... Procure logo entender... Que o nosso amor não morreu... Me dê um pouco de carinho... Onde foi que eu errei... E a Nicole e a Viola... Você me deixe... Procure logo entender... Que o nosso amor não morreu... É o som... Ouvindo o som dos passarinhos... Rubi... Rubi... Vou cantar pra você voltar... Cortilha, Dona Cris... Reposta da Cris... A Luedda... Eu não demoro... Pra você vou voltar... Procure logo... Pra você eu vou voltar... Ô Sandrineira... Pra você eu vou voltar... Tudo que ele toca... Vira moda... Volte logo meu amor... Voltarei... Volte logo meu amor... Voltarei... Volte logo meu amor... Voltarei... Sei que quando eu me for... Você vai chorar... Só não vale lembrar do ex... Porque eu vou para sempre... Pra não mais voltar... Sempre poderoso... Vou levar nos meus lábios... O gosto do beijo... Canal Rodrigo Saudade... E o calor do teu corpo... E a noite de desejo... Que a gente passou... Poderoso Rubi... E a gente se amou... E você bebê... Disse a mim... Você está dividida... Eu posso entender... Mas sei que esse outro... Não ama você... Meu personal Felipe... Pois só te faz chorar... E meu parceiro Gilbar... Te faz sofrer... E o Delta no circuito também... E eu venho de longe... Pra te socorrer... Não chore mais meu bem... Não chore mais meu bem... Diz assim ó... Don't fly... Baby don't fly... Diz de um boy... Não chore mais meu bem... Não chore mais meu bem... Meu maçã da Motomania... Galo Motos... Obrigado hein... Don't fly... Baby don't fly... Não chore mais meu bem... QS 4438... Não chore mais meu bem... Não chore mais meu bem... Não chore mais meu bem... Você não deu valor no amor... Que oferecia a você... O meu coração chorou... Um, um, um... Criam o servizinho... O que te oferecia... Eu jamais oferecia... A tia Tereza... Carlinha... Obrigado por tudo... Carlinha... Caique... Aluti... Uval... Você tem contas... Meus sentimentos... Justo eu que só queria... Te amar... Eu quero ouvir... X... Não vai amar, você me perdeu Salve, salve, salve Não deu valor Não deu valor em mim Liwa, Laô Não vou mais chorar Reberto, Pamplona, Paulo Obato Gratidão, César 10 do outro Para toda a galera Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vá me amar Aí você vai saber Que perdeu No grande amor Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom Sem você do meu lado Eu não sei viver Prefiro até a morte Sem você E quem é que tá tocando? Diz Tudo que ele toca Vira moda É Rubi É Dubai Receba Rafael Fernando Obrigado por tudo Lendário Rubi Well Deu suas palavras A Rani Obrigado Dali Digio Didio Boy Didio Boy Missa Ruby Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá Anamendeu a Pará Vem dançar Vem dançar Vem dançar É o campeão É o campeão Vem dançar Vem dançar É o campeão Vem, 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 vem Dá-lhe Didio Pegatina bem Pegatina bem Pegatina bem Vem, vem, vem Bora falar de amor O que que você quer? Tudo que eu quero é Sem ter a chama E o Felipe de Vigia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Que salva do coração E a Carolzina A novinha tá na área Tudo está E logo Procolo E do amor Perdoa, bebê Alubinibibiblé Vai, e vai do caquiado Caquiado do redário E vai do caquiado Caquiado Dali, dali, dali Dali Didio Essa começou aqui É dona Didio Vai, vai, vai O som de todos os tempos Todos os tempos Você me perdeu E agora chora Tá lindo Perdi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor E sou cansada de sofrer E toca Didio Boy Vai tocando Didio Boy Vai tocando Didio Boy Dali, dali, dali Uma manhã de domingo Tocou meu celular Havia uma mensagem Que dizia sim Didio Apesar dos nossos planos De tudo o que vivemos De tudo o que vivemos Equipe Alho em peso Renanzila Alonso de Cleio Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos Diz pra mim Que pena Diz São amores que vêm São amores que vão São amores que verem Que matam Mas solta o coração Minha amiga Tá e as mãos Azul Rubi Alubelzinha Alucibara Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Céu não é Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Saiu o Serlingiria Rai Feliz do Rai No carão Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Céu te Canta Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha o que a gente chegou Diz Tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Puxa ela e dança Cola Dígio Menina se você quiser Quiser casar com Dígio Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Encher de muito amor E os cunhados mil graus Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina DJ Ivan Ô menina Menina linda Tu és um bo... Olha o meu grande parceiro Flávio da Techprint Ele que já foi meu patrão na época Para vir Obrigado por tudo Flávio e o Techprint Tamo junto, meu irmão E eu um fruto Já acolhido Quase mocho Quase mocho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina Quando a gente Se encontra Tanta coisa Passa no meu pensamento Parece até sete, né? Tanta paz no seu sorriso Que é tudo que eu quero E mais preciso E a Mariela E o Igor da Nike Vejo nele a liberdade De um amor que vai ficando Cada vez maior E você sorrindo diz Que a gente pode ainda Fazer bem melhor Me diz que isso tudo É tão lindo Que lembra um filme Tão antigo Flávia Fabiana Mítila E a Rainha da Capa E aí você vem E me dá um beijo Desse jeito Eu ainda acabo louco Tanto espaço Pra esse amor É muito pouco E hoje é domingo O nosso lenário Faz a festa Da Avenida Show Na Sagrameta Antigo Remanso Todo mundo convidado Hoje é a Avenida Show Tefona de Jeoboy Essa começou aqui Nunca mais Me fale assim E deixe de chorar Menina, diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Deixe de ir Dane, diga assim Esqueça o que passou Tudo que ele toca Vira moda Esqueça que você chorou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Oh, menina Menina, eu também Já fui de chorar Sofrer por causa De um amor Depois que a gente vive Aprendi por fim Que amor não se resolve assim Essa do comecinho Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Dedica pro seu amor Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra Foi que pensam que eu gostasse Logo de você Doutora Tchelle Ribeiro Alô, Ágata É por você Carlitão Tia Tereza Gratidão por tudo Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo O papo desse, o mamilício Tio Vá aqui comigo também Mas meu povo Sem comproduções Williams José Alphabry Cachor Sem você Eu sei que não Teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo Transformar Pode tudo Vigo Danai De Cardione Jojo de Santa Bárbara Pode o mundo Virar contra mim Aconteça Seja lá O aniversário da Índia Branca No Carlão Original Cada dia que passar Eu quero Virar o Nilson Tomar Tô Robertinho Seu amor É por você Que canto Alô Conveniça do Calma e Shopping Oitenta e série Garoto Garoto E hoje a gente vai Amanecer Meu jorna Juninho Todo é Alô Alô Galilson Erlezinho Nosso amor Passou Tão de repente Sei uma Deus E eu CS10 Do âncora Fiquei tão Sozinho Aqui A despegar E agora Fico tão triste Hoje Nada Existe Sem seu amor Vem dançar Vem Não Fujas de Minha irmã Gilmara Meu irmão Gil, Fausto Toda minha família Obrigado O Heraldo Daurá Também Espero Que você volte Pois os meus braços A te chamar Estão Querendo abraçar O seu corpo Com paixão Você é dona DJ O pai Você foi a brincadeira Que virou Procurar Tudo que ele toca Vira moda Foi o caso Passageiro Que durou Mas Nosso amigo Neto de Barabá Ele e o Josias São lados Uma história Que ficou Por terminar Saudade A mentira Que acabou Por se tornar Verdade E o problema Qual é? O problema É que apesar De não Querer Eu Te amo Já Viz tudo Que pude Desistir De te perder E até Sabendo que você Não tem Eu Desistir Rafael Aline E o Belúcio Também Obrigado Não vai Não vai Assim Se você Quiser Tentar Eu estou Afim Como é que você está? Estou morrendo De te perder De te perder De te perder De te perder Já tá tudo rodando Sandra Porto Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que é Jamila Assunção, beijão pra você, bebê Eu tô na maquejada, mas com a mentinela Oh, vaquei X Eu só sofrei Eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Hoje eu decidi Ai, ai, ai Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais em mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer E o dançarino Bruno Baixão, toda a área Eu sei melhor assim Mas isso vai passar Tudo passa, né? Na vida tudo passa, o seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor Aguentou e a Emília Sempre com a gente Obrigado de coração Melhor que eu Duvida Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um texto Do que já fez por você Eu pago pra ver Tomara Tomara Que você tenha feito A esponha certa Já que você diz Que o meu amor Não festa A luta diva O Cláudio Pra me fazer De Adriano Tachane Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça O que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Sei que a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Titular só em filme Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat F*** Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento Em corpo Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Como é que é Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais E o nosso amigo Ademar Gonçalves com a gente Já avisando que tá chegando Fez saudade E o lendário confirmado Quero dizer Bora pra cima Essa maquiagem Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço Só lembro teu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Anda 007 Dá-lhe meu rubi Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu pedi-se adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Produtora WS Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu pedi-se adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Como é que você está? Tá tudo estalho por aqui Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Parabéns Parabéns bebê Meus parabéns felicidades É isso As meninas sem calcinha Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Eu sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confessa Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar E falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor Por isso que eu liguei Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Você lembra desse tempo Diz aí Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava jovem Colatidio E dançava Ei, 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 ei A saia cada vez mais minta Subia a minha tensão E numa festa de agonda E eu Eu te dei meu coração E a ciúme da Ciúme de você ainda tenho Isso é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho Isso é lendário Isso é o que eu prometi Eu vou te dar Fudstein Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar E já já tem um show Tanta coisa linda Numa noite eu vi Poderoso Rubi Conquistou o meu coração A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou Ficando a gente sempre agradecendo Toda a equipe da Dubai Pela recepção maravilhosa A casa mais top de Belém Obrigado, hein O prazer da Dubai De uma noite em Moscou Noelle Araújo O nome da emoção Alô, Noelle, gratidão Você tá com a gente Rubi Gira Gira Valendo Bosque Burger Na avenida Rômulo Maiorana Com a Lomas Bairro do Marco O que é que você é? Sou um gato louco por carinho Oh Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Filu, filu, por favor Rubi Quebra esse gelo Aristocrata Vem que vem Venha me abraçar Ser minha carta Oh Em cima do telhado Onde é? Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Bora misturar Miau, 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 miau Bora misturar Amorando em meu quintal Acelera, 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 acelera Mistura tudo Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Oi Como é que é? Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza A solidão Dói meu coração Diz assim, vai Diz assim, vai Diz assim, vai Diz assim, vai Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Olha o bing, bing, tá na área Bora, bing, show Dá teu show, vai Grande amor da sua vida Sempre vou te amar Tá chegando aniversário Jair Juninho Noé Gua do Churrasco A felicidade é você Alô, Juninho Banda AR15 Disparando sucesso Vai, 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 vai Estou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Meu amor, volte pra mim Faça o que preciso for Até te peço por favor Me diga onde você está Amor, que eu vou te encontrar Tá no lendário Os mascarados Rodrigo Menezes, o Josibar Genéia, o Daniel do Rock Doido Hoje é aniversário da lana do Forever de Joe Boy Beijou a lana, parabéns, meu amor Cadê, 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 cadê o cão? 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 Parabéns Na madrugada Na madrugada Olha a pedrada Rei da água, varejo e atacado Representante de água mineral em todo o Pará O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei, resisti Algo tão forte assim Que tomou contato O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está quando dois corações Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo, é? Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí? Deixa o velho tocar Deixa o coração depois se abrir Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Vai, vai, vai Eu te reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas E o janelo puxo Rodrigo Red Bull Vindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falo pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Vai pra gíria, vai Vai Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Vem de semana chega A noite é um convite Toda galera se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas e o cabelo Faço perfume Pra você sentir meu cheiro O super pop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Com você vou dançar Quero voar com o agria E subiu com o agria Vou voar E subiu com o agria Eu vou voar, é o águia, é o águia, é o águia Vou voar, vou voar com o águia É o águia, é o águia, é o águia Vou voar, vou voar com o águia É lendário! Que ele vai te encantar É o poderoso rubi Dia 8, nosso lendário embarcarina vai ser muita hora Senti que era paixão quando eu te vi Tão linda vai lá Alô, parceiro Breno, prepara tudo Dia 8, nosso rubi Vai embarcarina, fila dos cavandos, todo mundo convidar Para a cabeção Quando você me chamou para dançar Dos seus olhos eu vi Nascia um novo amor Ao rão do rubi Com você dança E a puritana tá na área Vem que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver Alô, estopa! Ele vai te encantar É o poderoso rubi É o rubi O primeiro 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 A gente nunca esquece O primeiro a gente nunca esquece Eu vou dizer porquê Tradição e qualidade Há muitos anos pra você É uma história de amor Faça bem a Carol A irmã do Alambreno Obrigado A luprangeia da Uchega Franja Rubi Poderoso rubi É o lendário rubi Fora meu gerente O primeiro Alô, carlinho Alô, carlinho Alô, tia Tereza Caius Alô, carlinho Alô, caro Meu parceiro O Gil Menezes Está na área Obrigado, mano Ai No seu grande amor Rubi Vai, Big Show Vai Bora, cachorrão Bora, cachorrão Todos os tempos Rubi E a Nara Da Fábrica Chão Obrigado por tudo, viu, Nara? Alô, José Tamo junto, meu irmão Valeu E tá chegando E tá chegando Pé a saudade Aniversário da Dema Gonçalves Vai preparando teu coração Que já vem de volta pra cima E forma o show do lendário Novo Rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século Em primeiro lugar Canal Rodrigo Saudade Se você está em busca de uma experiência única para aprimorar seu bem-estar Temos uma novidade incrível para compartilhar Conheçam o Cicatribem O Cicatribem oferece uma variedade de produtos que vão desde suplementos nutricionais até itens de autocuidado Todos formulados para promover o seu bem-estar integral Nossos produtos são desenvolvidos com ingredientes naturais e eficazes Centenas de pessoas já transformaram suas vidas incorporando o Cicatribem em sua rotina diária Relatos reais destacam melhorias na qualidade do sono, aumento de energia e uma sensação geral de bem-estar Não espere mais para iniciar sua jornada de autodescoberta e bem-estar Clique no link abaixo na descrição do vídeo e descubra o que o Cicatribem pode fazer por você Transforme sua vida, cuide de si mesmo e se una a tribo que busca o equilíbrio total O link para adquirir nossos produtos está no comentário fixado Não perca essa oportunidade